Você acredita que as máquinas vão substituir os seres humanos? Com o grande avanço da tecnologia, a inteligência artificial e seus sistemas ganharam cada vez mais espaço em onde fazem parte das nossas rotinas. Mas como funciona a inteligência artificial? Quais os desafios ela pode trazer para o futuro? A gente de fato parece estar entrando agora numa nova era da humanidade, uma era em que não é mais um ser humano utilizando máquinas para fazer o seu trabalho, e sim seres humanos e máquinas juntos fazendo o trabalho. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela é muito antiga, mas ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e nós estamos num momento onde essa evolução está tão rápido que mesmo os maiores especialistas no assunto têm dificuldade de acompanhar. A verdade é que o limite é a nossa imaginação e onde a nossa tecnologia permite chegar. A ideia de máquinas que fazem o trabalho que seres humanos fariam de, por exemplo, programar a própria máquina, ela é bem antiga, mas a tecnologia que permitia a gente colocar isso em prática é relativamente nova. A gente só começou a ter isso nos últimos anos. Do ponto de vista da tecnologia que a gente tem hoje, o que a gente chama de inteligência artificial são modelos matemáticos que foram desenvolvidos a partir de um grande conjunto de informações, eles foram treinados em cima de um grande conjunto de informações, com o objetivo de fazer algum tipo de previsão ou de projeção. Grosso modo, são máquinas, são sistemas, softwares que tentam performar, repetir, realizar atividades humanas que são dotadas de algum tipo de cognição, realizar tarefas que exigem raciocínio, cognição, atividades que a gente tende a designar como inteligentes e artificial, evidentemente, porque realizadas por máquinas, por sistemas de computador e não por seres humanos. Essas tecnologias, em particular, elas atuam, elas processam grandes volumes de dados, volumes que são gerados por pessoas anonimamente ou volumes de dados gerados a partir de coleções de livros, coleções científicas, enfim, tudo aquilo que está online. Inclusive, isso é um tema de discussão bem profundo hoje em dia de qual que é a origem desses dados que são utilizados para treinar essas ferramentas. E quando elas treinam nisso, elas basicamente estão aprendendo qual que é a próxima palavra que essa máquina tem que colocar aqui para parecer que é um ser humano falando. Esses sistemas de inteligência artificial, eles produzem resultados que podem ser extremamente úteis para nós, para nós lidarmos com todo esse conhecimento que é gerado hoje em dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, acho que vale, o que eu vou falar vale para todas as tecnologias. A gente pode usar ela para o bem e para o mal. A gente pode fazer coisas legais e coisas não tão legais. E inteligência artificial é a mesma coisa. A gente vai usar ela para fazer coisas fantásticas. A aceleração é talvez a principal. Alguns anos atrás, você falou assim, ah, eu vou escrever um livro, eu vou escrever 200 páginas. Pô, escrever 200 páginas dá trabalho. O grande lance da inteligência artificial é que agora o primeiro draft do livro, o primeiro rascunho do livro, ele sai em 5 minutos. Existe uma barreira que muitas vezes limita a grande maioria das pessoas de até começar a fazer isso. Ao mesmo tempo, assim como outras tecnologias, a gente vai poder fazer coisas negativas também. A gente não pode mais assumir que simplesmente porque a pessoa escreveu um conteúdo, ou produziu um conteúdo grande, ela tem o domínio daquilo. E isso leva também para um segundo desafio, que é o aumento da velocidade de geração de conteúdo, principalmente falso. Eu acho que um terceiro ponto é a questão do pensamento original. Quer dizer, até que ponto você escolheu escutar uma música, ou ver um filme, ou qualquer coisa assim, porque você escolheu? E até que ponto você escolheu porque esses algoritmos induziram você a tomar aquela decisão? O que é importante para que a gente faça enquanto sociedade? Trabalhe nas duas frentes. Como a gente usa essa tecnologia para fazer o bem? E do outro lado, como é que a gente trabalha para minimizar os efeitos negativos ou os possíveis riscos que essa tecnologia vai trazer? As maiores empresas do mundo hoje, Google, Amazon, Apple, Facebook e todos os serviços que eles têm, Instagram, todos esses caras usam bastante inteligência artificial. Então, quando você fazer uma compra numa loja hoje e ela fala, olha, quem comprou esse livro ou essa camiseta também comprou esse produto? Isso é uma inteligência artificial que está fazendo isso. É uma inteligência artificial que está decidindo qual post mostrar para você, qual imagem, qual texto, qual vídeo e assim por diante. Quando você faz uma pesquisa no Google e ele mostra para você os resultados, tem algoritmos de inteligência artificial que rodam ali por trás. Quando você vai no Waze e bota um endereço para onde você quer ir, tem um algoritmo de inteligência artificial que roda ali por trás para escolher o melhor caminho. Então, essas coisas já estão embutidas na nossa vida, né? A gente meio que já convive com elas o tempo inteiro. Muita coisa que a gente já faz hoje já funciona com inteligência artificial e a gente não sabe, né? Agora, o que está acontecendo nesse momento é que muitas inteligências artificial estão chegando para a gente poder usar. O chat GPT que todo mundo está falando é um bom exemplo. As pessoas estão pela primeira vez agora tendo esse gostinho de poder usar inteligência artificial para poder fazer coisas novas. As discussões públicas no sentido de fazer leis parecem que não estão acompanhando muito bem o desenvolvimento da tecnologia, porque a tecnologia de um lado avança dia após dia. Toda semana tem um lançamento novo na área de inteligência artificial, uma nova ferramenta, uma nova aplicação extremamente inteligente que alguém desenvolveu. Mas, ao mesmo tempo, as nossas leis não acompanham esse desenvolvimento. A gente não tem regulamentação ainda sobre isso. Muitos países do mundo estão discutindo isso e o Brasil é um deles, né? Então, eu acho que mais importante dizer de ter ou não ter é fundamental que a gente tenha essa discussão. Então, a gente fica meio que numa encruzilhada de ok, a gente tem que parar o progresso de inteligência artificial até a gente conseguir parar e pensar o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz isso, a gente fica em desvantagem a um outro país que não parou o progresso e vai continuar desenvolvendo essas ferramentas. O grande desafio da regulamentação que acontece meio que com qualquer tipo de tecnologia é como é que a gente equilibra o lado social, o impacto social da coisa sem perder a parte de inovação, sem inibir totalmente a inovação. Muitas dessas ferramentas de inteligência artificial, elas têm um viés, né? Por que que isso é feito? Porque diferente de um software convencional, que é programado, elas são treinadas. Programar é o seguinte, olha, se alguém falar isso, faça aquilo. Se alguém apertar esse botão, faça isso. Treinamento não. Treinamento você chega pra ele e fala assim, olha, tá vendo esses milhões de fotos aqui que eu tô te batendo? Isso aqui são gatos. Qual que é o problema dessa história? Que quando a gente treina essas ferramentas, os dados que a gente usa são os dados da sociedade atual. E esses dados têm viés. Os nossos dados são enviesados porque seres humanos são enviesados. Porque, na verdade, uma inteligência artificial só vai replicar o que ela foi ensinada. Então, se a qualidade desses dados não for boa o suficiente e evitar esse tipo de situação, ela vai cair, vai continuar com os mesmos, vai perpetuar todas as ideias que seres humanos têm. Então, você tem, pra dar um exemplo, juízes que usam a inteligência artificial nos Estados Unidos pra decidir se vai mandar uma pessoa presa ou não. Porque esse software, essa inteligência artificial diz, olha, essa pessoa tem uma grande chance de reincidência no crime. E aí o juiz, olha, então se ela tem uma chance muito grande, eu vou deixar esse cara preso. E descobriram que essa ferramenta tinha um preconceito com pretos e negros. Então, sempre que nós formos treinar um sistema de inteligência artificial, utilizar uma tecnologia como essa, nós temos de pensar sim na diversidade da sociedade, sim nos recortes sociais, sim nas diferentes manifestações das pessoas, opiniões. Por quê? Porque, na verdade, esses sistemas estão operando sobre dados que vão conter esses vieses, vão conter essas questões dos preconceitos do próprio ser humano e esses dados estão sendo extraídos, utilizados a partir da web, a partir da internet. Quando a gente fala de inteligência artificial substituir os humanos, a gente está muito mais preocupado com a questão dos empregos. Essa ideia de substituição, ela não ocorre só pela inteligência artificial, né? Ela ocorre pelo desenvolvimento tecnológico em sentido amplo. A gente achava que profissões mais técnicas, como por exemplo, físicos, programadores, médicos, meio que por causa da carga de estudo, eles estariam meio que a salvo dessas ferramentas. Mas não é o caso que vem ser mostrado. O chat GPT, como ferramenta, ele já consegue passar nos testes de advocacia dos Estados Unidos, ele já consegue diagnosticar com maior precisão vários pacientes de diversos diagnósticos, que são até muitas vezes raros. Vários empregos que a gente tem hoje provavelmente não vão existir daqui a 5 ou 10 anos. Só que tem o outro lado da moeda. Sempre que acontece uma grande revolução, uma grande disrupção tecnológica, novos empregos são criados que a gente não imaginava existir daqui a 5 ou 10 anos. Eu não acho assim que a gente tem como fugir desse futuro em que seres humanos e máquinas vão coexistir e trabalhar um junto ao outro. Eu acho que no futuro as inteligências artificiais vão estar presentes no nosso dia a dia de uma maneira simbiótica e benéfica. Eu acho que a gente vai estar usando elas para fazer as nossas coisas do dia a dia, talvez de maneira assim que a gente nem perceba que esteja usando elas. Mas não é em um ano que tudo vai se transformar, não é nos próximos seis meses que tudo vai se transformar, mas também não é uma coisa de 10 anos. É uma tecnologia que vai continuar evoluindo e ela tem como característica a possibilidade da própria tecnologia evoluir ela mesma. Então a velocidade de evolução já está muito difícil de acompanhar e nos próximos anos a gente vai ver essa velocidade aumentar ainda mais. Música